Sejam muito bem-vindos a este estádio, ultimam-se os preparativos para dar início a mais uma partida. O meu nome é Pedro Souza e junto a mim para analisar a partida está Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, vamos ver como será este jogo. Estão grandes ganhas em campo, espero que os treinadores tenham preparado bem as equipas. E começa a partida. A Roma prestou uma bela homenagem ao treinador no seguimento da conquista do campeonato. Sim, e certamente vão querer mais já na próxima época. Eu acho que tanto a equipe como este treinador têm o errado para terminar. Não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe. Vai tentar receber a bola no espaço. Tenta colocar no espaço. Recebe a bola e pode criar perigo. Está afastado o perigo. Vira para a direita. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Joga a rasteira para as costas das defesas. A Roma fez a assistência que lhe colocou a sua equipa na rota da vitória na última partida. A bola é muito perigosa, a poder de esbarcação. Tendo armar o jogo a partir de trás. A Roma mostrou que por vezes basta um treinador inspirado para fazer toda a diferença numa partida. Sim, ele foi o maestro desta equipe. Seu menteu no controle, foi para os acontecimentos. E depois nasceu em campos jogadores em momento-chave do jogo. E capitalizou todas as oportunidades. Vão tentar construir mais atrás. Rato. Vai sair o rato. E vai-se embora o perigo. Passa muito perigoso. Joga-se na extremidade do campo. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Witzel. Passe longo lá para a frente. Del Charaui. Poderoso a arrancar pela esquerda. Del Charaui. Bom trabalho para a zona central. A defesa tinha um lance contra o gol. Isola o colega com este passe. A defesa rechaça de primeira. Tenta colocar nas costas dos médios. Tem tudo para tentar o bolo. Estava lá para rechaçar o perigo. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. Existem várias formas de controlar o jogo. Neste está-se a destacar a qualidade defensiva do equipe. Está 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo. E está dado o apito para o início da segunda metade. Está tudo na mesma como a lesma. Numa equipa que conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tenta isolar o colega. Arrasa um bonito. E a bola vai para dentro. Joga arrastando as costas das defesas. Joga mais para a frente. Está ótico a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Bale. Soa o apito à falta. O árbitro final é um livro fora da área. Foi uma decisão de um grande impulso. Tudo falhou. A razão, o perfilamento, a razão, a trajura. Só estava a fazer falta. A razão, o perfilamento, a razão, a razão. É difícil. Aplausos O local era o ideal para marcar este nível Foi marcado com muita intenção Mas não sempre um nível se ofereciente Para bater o guarda-redes É um xarau, mete uma bola longa O guarda-redes Acabou por ser apenas um susto para a barra-redes Vira o flanco do jogo Foi demasiado longo Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa Lacazette bate em profundidade Bola passada, ponto para a frente Balanço travado em falta Passe com o perigo do guarda-redes Bola muito perigosa A pequena desmarcação Bom posicionamento defensivo Interceptou bem o lance Tenta abrir uma brecha na defesa Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance que podia ser perigoso Bail Tenta isolar o colega Pode sair da mata Que golo A bola tinha vida E voou para dentro da baliza Agora o importante é saber buscar com o relógio Marta mantém a concentração E circula a bola longe da área Remate perfeito E não precisou de pensar muito Decidiu imediatamente o que fazer à bola E sabia para onde arrematar O que é a bola? Conta com o marcador em 1-0 Um gol perto do fim E ambas as equipas com muitos minutos nas pernas O fator físico vai condicionar muito o resultado final Sabem que podia ter feito muito melhor neste lance Foi uma desilusão para ele Para a equipa É de um passo longo para o espaço E agora só precisam de jogar com o relógio Vem Turbe Procura alguém Mais à frente Juiz indica falta Parece que o Marcos só quer advertir o Torres Para dizer que não pode pisar o risco E para se manter calmo A entrada da vida O Marcos só quer dar determinada partida Passaram este teste pela margem mínima E isso deve-se muito à defesa Que esteve simplesmente magnífica Eles conseguiram aproveitar muito bem O corredor central Havia sempre muitos jogadores no... O que é 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 Legenda Adriana Zanotto